Hello everyone! Vamos testar seu inglês? Você conhece essas palavras? Sabe pronunciá-las corretamente em inglês? Let's see. Name. Teacher. Love. I'm a teacher Tatiana Santos. Em nossa aula hoje vamos aprender padrões de pronúncia para que você possa falar inglês com confiança e liberdade. Para continuar desenvolvendo seu inglês de forma prática e leve toda semana, já se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Bem, o que essas palavras têm em comum? Take a look. Bem, se você pensou, elas terminam na letra E? That's right! E esse é o nosso primeiro padrão. Palavras terminadas em E. Não pronunciamos a vogal E em palavras terminadas em inglês. Um bom exemplo disso também são os nomes. Por exemplo, Michelle em inglês, dizemos Michelle. Michelle. Tem até a atriz Michelle Pfeiffer. Gisele, Gisele. Daniele, Daniel. E assim vai. Nicole, Nicole. Nicole Kidman. Então, guarde aí a questão dos nomes e lembre-se que o E final não é pronunciado. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Name. É só lembrar da pergunta. What's your name? What's your name? Because, essa aqui, a gente tem até algumas abreviações, né? Bem frequentes nas músicas. Então, que pode ser cause. Mas lembre-se então que o E não vai ser pronunciado. I like him because of his good sense of humor. Então, eu gosto dele por causa de seu grande, seu bom senso de humor. So, because. E love. Olha só como a gente pronuncia essa palavra. Love. Eu sei, você deve estar pensando, não, não é possível. A vida toda eu ouvi outra coisa. Mas lembre-se que a gente vai sempre escutar aquilo que a gente conhece. Então, passe a observar a pronúncia de love. I just love reading a great book. Eu amo ler um bom livro, um excelente livro. Alguns outros exemplos para você praticar. Like. Deixa seu like. Home. Office. Home office. YouTube. Consegue pensar em mais algum? Segundo padrão de pronúncia em inglês é o que chamamos de Ou seja, uma consoante curta. E nós, falando de português, precisamos estar atentos. Porque a maioria das palavras em português terminam em vogal. Então, a nossa tendência é fazer isso com o inglês. Então, vamos ver. Internet. How often do you surf on the internet? Então, com qualquer frequência você navega na internet. Facebook. Do you still have a Facebook account? Você ainda tem uma conta no Facebook? Wanted. I want to visit Australia. E aqui o visit também. Então, observe que as consoantes T e K, nos sons a gente fala K e T, são bem curtas. Treine mais uma vez. Internet. Facebook. Wanted. Lembre-se que palavras terminadas em consoantes em inglês seguirão esse padrão. Look. At. Great. Interest. E, para fechar, o nosso terceiro padrão. Palavras terminadas em am. Lembra da pronúncia da letra M em inglês? Dizemos am. Então, palavras terminadas assim serão pronunciadas com esse am bem caprichado. Então, Instagram. What's your Instagram? É assim que a gente vai falar Instagram, então, em inglês. A própria palavra name. Lembrando que o E final não é pronunciado, então a última letra é o M. Então, o caprichado de falar What's your name? From. Where are you from? De onde você é? I'm from. E aí você diz o seu local de origem. In classroom. Atenção com essa palavra. Google classroom está aí. Então, atente-se para pronunciar corretamente. O S, nesse caso, é som de S mesmo. Classroom. É tão interessante essa questão do M. Meus alunos de português, então, falantes de inglês que aprendem português, precisam treinar para falar a palavra sim corretamente. Senão, sai um sim. E não é isso, certo? Então, cada língua aí com seus desafios. Para fechar, lembre-se, então, desses padrões de pronúncia. E lembre-se de pensar em palavras que você conhece para praticá-las, ok? Então, lembre-se. Palavras terminadas em E, que o E não vai ser pronunciado, né? A gente falou de alguns nomes e também da palavra name, por exemplo. Unreleased consonant, que são as consoantes curtas, como o exemplo de Facebook, for example. E palavras terminadas em M, como Instagram. Alguns lembretes têm o objetivo de treinar sua pronúncia independentemente do seu nível. Observe bem sempre que tiver a oportunidade de ouvir ao inglês. E lembre-se que uma boa pronúncia influencia muito em sua compreensão oral. No nosso momento challenge, deixe aqui nos comentários um exemplo de palavras terminadas na vogal E. Por exemplo, a palavra fine. Deixe sua resposta da pergunta challenge nos comentários. Inscreva-se no canal, clique no sininho para as notificações e deixe seu like também. Tchau, tchau, tchau.